Oi gente, a dica de hoje é sobre platinados. Hoje eu ensino aqui no vídeo a como fazer um platinado com a coloração 7.11. Aqui no vídeo eu uso da costume color, mas pode ser de qualquer marca, contanto que tem de numeração 7.11. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu uso uma mechinha de mega ré, pra poder eu passar a técnica pra vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Já com a mechinha já descolorida, nós vamos utilizar 2 centímetros da 7.11. Eu fiz mais, eu faço mesmo mais no olho, porque eu já tenho uma certa prática, mas aí vocês vão colocar 2 centímetros, que são 2 pinguinhos, e vamos colocar uma colher de sopa de OX de 10 volumes. Vamos fazer, vamos misturar bem os produtos. E vamos colocar o shampoo. Aí eu vou colocar o suficiente somente pra cobrir essa mechinha, que no caso, digamos que sejam umas 2 colheres de shampoo. Mexe bem, e depois comece a eluvar o cabelo, o fio do cabelo. Esse é o momento que você vai definir a cor ao fio do cabelo. Então, através daí, vocês vão avaliando o tempo, e aí vocês vão definindo o tom que você quer do loiro. O ideal é que antes de vocês fazerem nas suas lentes, vocês peguem um cabelinho, uma mechinha qualquer, façam a descoloração, e vocês vão avaliando o tom, e vão vendo os tons que vai dando do loiro, antes de vocês pegarem cliente pra fazer, pra que vocês tenham mais segurança. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou enxaguar, vou dar uma condicionada somente, e vou secar pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram dessa dica, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, pra ajudar os colegas também com essa dica super legal. Vou estar deixando aqui em box, na descrição do vídeo, tudo que foi usado, e também lá no meu blog, que é o de maracarvalho.com, e também vou estar deixando linkando aqui as minhas redes sociais, pra que vocês fiquem acompanhando tudo que tá acontecendo lá no canal, aqui no canal, e a gente também poder interagir um pouco mais. Olha ela já prontinha, como já dá aquele reflexo bonito. Dá um loiro muito bonito essa técnica. Também vou deixar aqui a outra técnica, que é 2x2, que eu ensino também a fazer, que também deixa o cabelo platinado. Tá aqui pronta a mexinha. Vocês podem deixar mais platinado, fica ao critério de vocês. Importante, eu quis mostrar pra vocês uma outra técnica de platinado, como eu já havia prometido, tá? Nos outros vídeos. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.